Música Vamos conversar com o Marcos, coordenador do circuito de Barretos, aqui na SPOG. Tudo bom? Tudo bem? Hoje o circuito está em cerca de 160, 170 cidades. A cada ano que passa ele cresce mais, é o circuito que mais cresce no Brasil. Já é o segundo ano consecutivo que a gente está aqui em Rio Branco, com o Acre, trazendo esse circuito para cá. O circuito começou ontem, no sábado, e termina hoje a fase do Acre, a classificatória dos competidores aqui do estado, e vão se juntar com os competidores que são os de São Paulo e do Brasil. Sendo uma novidade, nós vamos ter o campeão mundial, o Silvano Alves, o campeão brasileiro. Enfim, a nata do rodeio brasileiro vai estar aqui presente a partir de segunda-feira. Agora vamos conversar com o Matheus, também da organização do circuito Barretos. Tudo bom? Tudo bom? É um grande prazer estarmos aqui em Rio Branco, no estado do Acre. Quantos participantes são da etapa Rio Branco? São 27 participantes no sábado e domingo. E na segunda e terça, elegeremos os 10 melhores peões do Acre para disputar com os campeões nacionais de rodeio na segunda e terça. Então, 27 peões do Acre e 10 peões do resto do Brasil. É muita gente, né? É muita gente, a competição acirrada, campeão mundial Silvano Alves, aqui em Rio Branco também. Os melhores competidores do Brasil na segunda e terça-feira. Tem muito peão bom aqui no estado? Muito, o estado gosta de rodeio, é um estado onde a pecuária é muito forte. Estamos impressionados com a qualidade da montaria e com a animação do povo do Acre. Música 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 Música